Salve, salve nerds, eu sou o Caio Mendes e bem-vindo ao meu canal, pra seguir mais um vídeo E hoje, rapaziada, estamos aqui para falar sobre Invasão Secreta E essa série que está causando uma grande discussão na internet Sobre o seu trailer que saiu aí na D23 E essa discussão é claro que vem por meio da teoria dos fãs Os fãs depois desse trailer que saiu aí na D23 Foi solto pra gente no canal oficial da Marvel Está gerando uma discussão enorme por conta das teorias Tem muita gente teorizando que tal pessoa não é tal pessoa Tal pessoa é o Screw, aquele não é, aquele é de verdade, aquele é o Falsa E está gerando essa grande discussão E hoje eu vim analisar esse trailer aqui com mais calma E também falar o que eu acho que pode acontecer E conversar com vocês, que é o grande intuito principalmente desse canal aqui Então vamos analisar frame a frame Vamos tentar dar uma analisada e tentar chutar quem vai ser Screw, quem não vai ser Quem que é o verdadeiro, quem que é o Falsa Porque tem dois Nick Fury que aparecem nesse trailer Se a pessoa está tendo um ato estranho ou não está Vamos dar uma analisada Vamos dar uma analisada Vou deixar o trailer aí pra vocês Sem o áudio mesmo, só a legenda ali embaixo E o vídeo rolando, que é o que a gente quer, é o que importa Então vamos lá Ele começa aqui com uma nave espacial Se abrindo aqui E o Nick Fury saindo dela Está aí O Nick Fury saindo dela Bem legal esse começo inclusive Bem espacial Um negócio diferente E esse é o Nick Fury que estava nas gravações lá Que a gente tinha já visto esse visual dele com a barba O gorro O olho sem o tampão Já é estranho Porque a gente não sabe se é realmente o Nick Fury A última vez que a gente viu o Nick Fury Ele estava na nave No espaço Com um monte de Screw Só que ele não estava com esse visual Claro que de Far From Home passou um tempo Só que ele também não sabe como que o Nick Fury está E nem se esse aqui é o verdadeiro Porque da última vez como eu falei Ele estava sem barba Desse jeito E com o tampão ainda E aí a Maria Hill fala Por anos você vem evitando a terra Estranho E aqui a gente vê que eles estão na Rússia Um lugar meio Ali perto da Rússia A gente sabe que vai ter Alguma coisa envolvendo Teria alguma coisa envolvendo Uma explosão na Rússia e tudo mais Só que deles mudaram por conta da guerra E teve os reshoots lá Por conta disso Então Aquela explosão que tem no trailer Inclusive Deve ainda ser por lá Mas sei lá Sei lá se eles mudaram No final Só o país que vai ser Vai ter essa explosão A catástrofe Ou não E a Maria Hill falou Eu já pedi sua ajuda várias vezes E você sempre deixou Uma ligação indo direto Para a caixa de mensagem Tipo como se ele tivesse abandonado a terra Tá ligado Aqui que já começa a ficar Estranho Né Porque a Maria Hill conversando com o Nick Fury Ela fala Pô Eu já tentei fazer uma ligação com você Várias e várias vezes E você sempre Me mandava uma mensagem Que caia Na caixa de mensagem E aí Você não me dava resposta Né Não conseguia entrar em contato com você Isso já é estranho Porque o Nick Fury Ficar sem falar Com a Hill Né É estranho E a gente descobriu Né Que a Maria Hill Aqui que estava na terra Junto com o Nick Fury Que estava aqui na nossa terra Eram dois Skrulls Né Então Comece a embaralhar Nossa cabeça Essa Eu já falei Essa série vai ser isso A gente não vai saber Quem é Skrull Quem não é Fiquem ligados E aí O Nick Fury Né Que a gente tem que acreditar Que seja ele O verdadeiro Né Que a gente acha Que seja ele Ele fala Não Isso aqui é diferente A invasão Secreta dos Skrulls E por isso que ele veio Né Porque agora é diferente E aí Que começa Outra grande Pergunta Desse trailer Ele fala Quanto você sabe Da sua segurança Ele está perguntando Para o James Rhodes Que aparece agora aqui Ó E aí O James Rhodes Fica Né Maluco Como assim Eu sei Quanto eu sei Da minha segurança E eles estão conversando E o Rhodes O War Machine Eu vou colocar aqui Nele Ele aparece novamente Em invasão secreta E ele aparece Muito estranho Muito estranho Né Vocês vão ver Daqui a pouco E foi Um dos pontos Que a galera Tá mais comentando Será que é o War Machine Será que é um Skrull O que será Que está acontecendo Será que é ele mesmo Porque ele está Muito estranho Então vamos lá Vamos continuar Aí mostra a cidade O cara lá O agente lá Que participa De Pantera Negra Ajuda Wakanda Vai participar De Wakanda Forever Também Então a gente vai saber Um pouco mais Desse cara Nesse ano Né A importância dele Talvez Então Fica ligado Que a gente também Não sabe Se ele é um Skrull Não Tem esse perigo E aí Vem ó Aqui aparentemente É os Skrulls Sendo encontrados Os cadáveres Parecendo ecotéria Ou algum do tipo E aí Esse cara Fala pra ele Fury A gente vai ter Que ser muito Cuidadoso agora Muito Porque Olha o que acontece O cara vai atacar O outro cara Que parece Pelas imagens De bastidores Que a gente tem Ele tem uma ligação Com a rainha Skrull Que aparentemente É o papel Da Emilia Clarke Que aparece daqui a pouco No trailer também E esse cara aqui Aparentemente É um líder Skrull Que tem vários Skrulls Trabalhando pra ele Olha só Quando o cara Vai atacar ele Todo mundo Vira o mesmo cara Em volta Isso é muito louco Isso é muito louco E ele manda Ele levanta a mão E manda os caras Cessarem Aqui ó Esse ataque Seria na Rússia Inclusive Dá até pra ver As cores E tal Isso foi por conta Dessa cena aqui Desse ataque Que tiveram Grandes reshoots Aqui a bandeira Da Rússia Então realmente Parece que não mudaram E vai ser na Rússia Aí A gente vê Mais uma nova Personagem Da Olivia Colman Agora Grandessíssima atriz E ele fala Você não está Em forma Para essa luta Que está Diante de nós Talvez Seja um indício Que não seja ele Porque você não está Em forma Nick Fury Ou talvez Que não seja Aí a gente não sabe É mais uma vez Aquela confusão Que vai ficar Nossa cabeça Vai ficar um trevo Até essa série Lançar Até essa série acabar Porque todo episódio A gente vai ficar Se perguntando Quem é quem Ele é verdade Ele não é Ele é realmente Um humano Que a gente conhece Ou ele é O Nick Fury Ou ele é O Skrull A gente vai ficar Com essa dificuldade De descobrir Até o final da série Então se prepare E aqui que tem O grande mistério Que a galera Ficou encocada E que até O motivo desse vídeo James Rhodes War Machine Rodeado de seguranças Claro Claro Não era um negócio Não era um negócio Que ele costumava fazer Pelo menos O Sam Eu não lembro Dele nem uma vez Chegar com segurança Assim Não acho que é o perfil dele Até porque Ele é uma máquina De combate Então tipo assim Se ele Se sentir em perigo Ele coloca a armadura E vaza E combate o perigo Ele tem uma armadura Para isso Ele tem como fazer isso Ele é treinado Para isso Então Eu nunca vi antes O James Rhodes Andando com seguranças Tá E isso é estranho Isso chamou a atenção De muita gente É estranho O James Rhodes Está estranho E ele pode ser um Skrull Eu acho Sinceramente Que ele é um Skrull E eu acho que Este Nick Fury Aqui Também vai ser um Skrull Tá Também acho que Este Nick Fury Aqui vai ser um Skrull E que ele está tentando Usar a imagem Do nosso Nick Fury E já que passou Tanto tempo E ninguém nunca mais Viu o Nick Fury Na Terra Com outro visual Para convencer a galera E conseguir E estar no meio de tudo Para saber de tudo Da invasão dos Skrulls Então eu acredito Que este Nick Fury Não seja o nosso Nick Fury E este James Rhodes Aqui Também não é Também não é E aí E aí mostra A Hill Mais uma vez Mostra a Emilia Clarke Pela primeira vez Que fala É só o começo Parece que ela vai ser A Rainha Skrull Mas Não sei Não sei para quem Ela está falando também Talvez seja para aquele Cara lá Que tem os clones Não sei Aí o Nick Fury Fala Essa é minha guerra Sozinho Olha só Essa é minha guerra Sozinho A guerra de quem A guerra dos Skrulls Contra a Terra Entendeu Olha a ligação aí Eu não sei Se eu estou viajando Mais uma vez Comentem a opinião De vocês aí Porque eu quero saber Por favor Me fale que eu não estou viajando Tá Porque Olha isso aqui Essa guerra é minha Sozinho Estranho Estranho Aí a gente vê Mais uma vez O controle de danos Aí atrás de alguma coisa E aí ele fala Eu sou a última pessoa Que restou Entre eles O Nick Fury A voz do Nick Fury Falando Tá gente Eu falei Vocês não estão ouvindo o áudio Mas é a voz do Nick Fury Falando Então tipo assim Esse Nick Fury Velho aí Com o novo visual É um Skrull Pra mim ele é um Skrull E o Nick Fury Real aparece no final Tá aí Esse talvez Pode ser o Nick Fury Real A gente vê aqui Mais uma vez Emília Clark Tá Como sei lá Uma agente Sei lá Um Skrull Aqui Se revelando O Nick Fury Rapidamente Uma cavalaria Com os carros Daí chegando E sendo atacados Não consigo ver Quem é aquele cara Ali Beleza E aí O Nick Fury No final Que eu acredito Que seja O verdadeiro Tá Eu acredito Que esse daqui Seja o verdadeiro Nick Fury Ou esse aqui Pode ser o falso E o primeiro lá Seja o verdadeiro Não sei Como já falei Não dá pra saber Quem é o verdadeiro E quem é o falso Porque a invasão secreta É assim Nos quadrinhos Ela era assim E no CMA Ainda bem Que ela vai ser assim Também Porque é muito legal E essa que é a grande A grande graça Dessa saga Nos quadrinhos De você ficar confuso E quem é quem Então Gostei bastante Do trailer O trailer é muito confuso Tem muita coisa Que a gente tem que conversar Muita coisa Que tem que teorizar E eu deixei minhas teorias aqui Pra mim War Machine Não é War Machine Esse daqui É o Nick Fury E o Nick Fury Do começo Não é o verdadeiro Mas eu quero saber A opinião de vocês Comenta tudo aí embaixo Quero saber a teoria De vocês Quero saber a opinião De vocês Pra trocar uma ideia Beleza Se você gostou do vídeo Também não se esqueça Deixa o like Se inscreve no canal Ativa a notificação Pra não perder nada São vídeos todos os dias Aqui nesse canal Segunda, segunda Estou aqui Então comenta a sua opinião Se inscreve Ativa a notificação Pra não perder nada E deixa o like também Se você gostou Aproveita e me segue Nas redes sociais também Tá aparecendo na tela Instagram e Twitter principalmente Se você tiver uma ideia De vídeo Se você quiser trocar uma ideia Manda mensagem por lá Que eu vou te responder O mais rápido possível Segue também Nosso Thumb Maker O Mr. Diogo Tá fazendo as capas aí do canal Não só as capas Mas os layouts E as capas da live também Então tá ajudando muito o canal E se você quiser agradecer De alguma forma É só seguir O Instagram dele Que está aí na tela Ou na descrição De todos os vídeos Beleza E no mais é isso Vamos trocar uma ideia Sobre aqui Invasão Secreta Uma série original Do Disney Plus Em 2023 Vamos trocar uma ideia Sobre Invasão Secreta Quero saber sua opinião Quero saber o que você acha Desse trailer E aí Quem é real Quem é fake Comenta aí embaixo Vamos trocar uma ideia Valeu Falou E até a próxima Rapaziada Fui E aí E aí E aí Obrigado.